3 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de fermento biológico, 200 ml de leite, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar, o leite, o fermento, o saio e o açúcar, vamos colocar aos poucos a farinha de trigo, vamos acrescentar o ovo e o óleo. No sentido da farinha de trigo, vamos acrescentar até dar o ponto. Vamos colocar um pouco de óleo na vasilha, vamos espalhar, esse é o ponto, ó, tá grudando na mão. Vamos colocar para descansar aproximadamente uns 20 minutos. Olha o quanto cresceu, gente. Colocar um pouco de farinha de trigo na... Espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos e até o próximo. O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado?